O verdadeiro valor das mães não tem preço e nem pode ser negociado, trocado ou esquecido. Não tem nada no mundo que se compare a ele. O verdadeiro valor das mães aparece nos momentos de dor, naquele leite quentinho que é preparado com carinho, no abraço que acalenta e faz esquecer as coisas ruins. O verdadeiro valor das mães também aparece nos momentos de felicidade, nas risadas, nas conversas, na torcida para tudo dar certo, no incentivo. O verdadeiro valor das mães aparece nos dias felizes, nos dias de glória, nas noites tranquilas, no céu estrelado. O verdadeiro valor das mães é paraíso encantado. Aparece nas vitórias, nas histórias contadas, na ternura adormecida, no afago, nas lembranças. O verdadeiro valor das mães mora no abraço, no ombro amigo, no colo querido, nas mãos que se entrelaçam, no beijo no rosto, no sorriso, num dia cheio de compromisso, quando chega com aquele chocolate quente, servido das mãos repletas de generosidade e encanto. O verdadeiro valor das mães é árvore cheia de frutos para preencher a vida com o gosto de manga, jabuticaba ou, quem sabe, goiaba. E se mostra presente num momento difícil para colorir a vida com as cores da temperança, fazendo assim a caminhada se tornar uma eterna e suave bonança. E se mostra presente num momento difícil para preencher a vida com as cores da vida com as cores da vida com as cores da vida.